oi meus amores tudo bem estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal você já é inscrito aqui no nosso canal ainda não ó então corre lá já se inscreva aproveita também já ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos já deixa aquele like esperto aquele like maroto que ajuda demais na divulgação do vídeo e aproveita que a nossa pegada se inscreve ali de curtir aqui deixa joinha ativa o sininho já corre lá no meu instagram arroba mamachutze e ó siga meu brechó também arroba mamachop brechó e fica por dentro de tudo bom gente lembrando que toda segunda-feira eu tenho live 15 pras 7 da noite aonde eu faço uma gincana que o prêmio a cada live é divulgação de canal então hoje vou divulgar aqui pra vocês a bia rezende que foi a grande vencedora da última live então corre lá dá essa força pra bia se inscreva no canal dela ativa o sininho deixa like deixa um comentário bem bacana que eu tenho certeza que ela vai retribuir se você também quer ter seu canal divulgado aqui não perca toda segunda-feira 15 pras 7 da noite uma super live a gente está acumulando ponto o grande prêmio em janeiro eu vou mandar um presente para o grande vencedor então ó corre lá segunda-feira 15 pras 7 da noite eu espero você gente o vídeo de hoje já viram no título mega bazar de um real gente é um bazar que não dá pra perder né não sei se vocês já assistiram se não assistiram eu vou deixar linkado aqui ou aqui ou aqui em algum lugar aqui em cima tá eu fui um bazar de garagem top no condomínio palavra da vida uns meses atrás e aí a menina que fez que organizou esse bazar de garagem que na verdade dessa vez não foi bem de garagem ela me chamou novamente para poder participar de um bazar incrível aonde todas as peças eram apenas um real tinha peça até de 50 centavos em gente olha aqui ó o meu garimpo aqui tem peça aqui dentro até de 50 centavos mas a maioria era um real e toda renda ia ser doada para algumas instituições caridade que ela ajuda de crianças carentes é esse bazar é um bazar dentro de um condomínio é um condomínio fechado então não é aberto ao público dessa forma não vai ter endereço aqui na descrição do vídeo beleza mas todos os vídeos que eu vou em bazar de caridade ou que eu vou em brechó sempre tem o endereço na descrição então nem precisa botar no campo de perguntas rola a descrição vocês vão achar o endereço ou telefone ou instagram ou tudo enfim corre lá para poder curtir não perder gente você que está querendo montar seu seu brechó que fica pedindo dicas é tenha contato gente esse bazar eu consigo graça a contatos aqueles contatinhos você vai com uma simpatia ali um sorriso aqui você vai formando a sua rede de contatos que vai facilitar muito para você poder garimpar com preços muito bacanas às vezes uma pessoa que também garimpa ela te conhece ela te chama para algum bazar que ninguém sabe é eu já fui em vários vazares assim gente ninguém sabia que existia e aí um fala para o outro vai falando vai falando quando a gente vê a gente tá lá garimpando aqui a tibaia tem muito bazar eu já fui uns dois ou três é de casas que estão vendendo tudo família vende tudo e aí a gente vai normalmente é um dia dois dias no máximo então gente rede de contatos é primordial nesse ramo de brechó mas sem mais enrolação ó ó minha sacolinha aqui vamos mostrar tudo que eu garimpei esse bazar maravilhoso bora lá bora lá bora lá eu não sei quantas peças tem aqui gente não sei mesmo eu fui pegando tacando a sacola no final do vídeo eu vou falar quanto que eu gastei quantas peças eu comprei então assista até o final vai dá essa força para mim para você poder ver tudo porque assim eu deixo as melhores peças para o final então a gente não vou começar mostrando meu primeiro garimpo gente olha isso aqui é uma maletinha para que você vai usar março eu não faço a menor ideia mas como ela foi um real gente eu amei sabe para que eu pensei para quando eu viajar levar chapinha olha só que máximo não é legal gente isso aqui na verdade acho que é um negócio de faca não sei mas eu vou botar a minha chapinha aqui dentro minhas chapinha meu babyliss dá certinho ó fica protegidinho eu amei gente um real gente uma maletinha é de metal eu achei uma graça gente olha isso né cara da riqueza ó eu achei eu comprei também uma bolsa gente essa bolsa que na verdade eu comprei para poder levar na academia é uma bolsa preta molinha mas eu super gostei essa pegada aqui do ombro mas sei lá gente eu gostei dela ela parece eu não sei que tecido é esse gente não é couro é um tecido bem molinho eu não sei que tecido é não sei o nome ela é forrada por dentro olha que bonita é por dentro tá vendo estampadinha eu achei uma graça eu realmente peguei para mim um real também gente para poder levar na academia eu acho que vai ser bacana tá indo academia não não estou indo mas para quando eu for eu já tenho minha bolsa gente o importante é a gente se preparar para o momento que a gente for treinar garimpei ó aqui ó então vamos lá deixa eu tirar da sacola que a moça dobrou tudo tão bonitinho para mim gente um arraso bom vamos ao nosso primeiro garimpo que foi uma blusa da zara gente eu achei tão linda blusa olha só zara zara wb collection olha só que lindo fundo é branco não sei se vocês conseguem ver é uma blusa dessas soltinha sabe achei muito bonitinho achei chique gente uma calça branca olha só cara da riqueza riqueza não é bom que a moça dobrou tudo eu tô já vou jogar tudo aqui é apenas um real essa blusa gente é já temos três peças em a maletinha bolsa e uma blusa eu peguei também essa camiseta da atida a gente linda 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 vermelha original tá apenas olha aqui ó apenas um real gente ó muito bacana muito show ó para também para academia junto com a bolsa preta você saca a bolsa preta põe a camiseta e já pode malhar não tem uma desculpa né gente já tem o camiseta e já tem o bolsa já que a gente está falando de roupa de academia eu já tenho a blusa já tenho a bolsa e já tenho short saia pena que ele não cabe em mim esse daqui ele é tamanho m da norton esportes ele é um shortinho saia gente olha pretinho o forrinho dele é rosa a bermudinha tem uma bermudinha por baixo é para treinar também mas essa daqui não cabe em mim é tamanho p provavelmente vai pra minha loja gente eu não garimpo tudo pra mim não tá eu tenho loja tem um brechó vou deixar aqui embaixo tá o endereço do meu brechó www.enjoei.com.br barra arroba mamachope saia também o real tudo aqui por enquanto real eu peguei também uma jaquetinha olha só uma jaquetinha marrom ela não tem nada demais a luz deu uma estourada mas pelo menos vocês conseguem ver é uma jaquetinha básica achei ela bem bonitinha gente deixa eu vestir aqui para vocês olha só que lindo que ficou com esse look olha só achei até que eu fiquei magra gostei disso ó vou pra academia não essa daqui eu não vou não gente essa é pra sair achei linda gente ela é ajustadinha nossa é uma graça amei amei gente um real melhor é o preço que eu mais gosto mais fico feliz é o preço mais o que que eu garimpei mais o que mais o que mais até embolei a língua gente garimpei também um shortinho básico bem basiquinho também esse short foi 50 centavos gente olha só que lindo o short essa próxima camiseta que eu vou mostrar foram apenas 50 centavos gente é muito barato olha só que gracinha esse não cabe em mim mas foi 50 centavos vai para a loja com certeza gente deixa eu tirar o a jaqueta que tá calma essa blusa que eu vou mostrar agora também foi 50 centavos também uma camiseta de malhar a sua cara é pequenininha ela não cabe em mim eu acho que essa camiseta infantil tá uma camiseta rosa daquele tecido tipo dry fit sabe bem molinho bom para malhar da marca vestem e olha só que grosso a gente foi 50 centavos um precinho bacana que eu garimpei garimpei também uma camisa listrada foi um real essa olha só que linda gente não sei se o fundo é branco né uma de marca chamada rinix basiquinha super bonitinha gente para trabalhar para passear com jeans com uma sainha joga um blazer por cima até essa jaqueta aqui ó que eu comprei também fica bonito ó essa jaqueta que eu vou ficar com ela ó que bonito que fica arrumadinho né achei bem arrumadinho muito bacana muito bem que perdi as contas já perdi as contas mas não tem problema não tá depois a gente volta e conta tudo vamos lá continuando eu garimpei também essa que eu peguei para o meu filho é uma camisa listrada listrada não quadriculada quadriculada esse xadrez sei lá tamanho 10 anos é de menino tá peguei para o meu filho meu filho usa tamanho 10 aí essa eu peguei para ele ela foi um real tá eu acho que as únicas peças foram 50 centavos foi a rosa e a bermudinha o resto é tudo um real beleza garimpei também gente mas o que mais o que mais que a gente foi muita coisa vocês estão vendo né foi um bazar mega 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 top mesmo garimpei essa camiseta também olha a manga que graça gente meio que um babadinho rosinha delicadinha bonitinho aqui com uma calça branca e um blazer branco você fica a cara da riqueza roupa clara normalmente deixa a gente com cara de rica né se bem que um bom terminho preto uma roupa preta com um caimento bacana também ó aliás qualquer cor né gente qualquer peça com corte bacana deixa você com cara de rica impressionante mas o que que eu garimpei gente eu garimpei também uma camisa de renda é não sei que cor é essa meio um dourado parece um dourado meio amarelado eu não sei dizer mas enfim de renda super linda também tudo carpo com calça branca a gente calça branca e calça jeans mas fica bonito uma calça preta também ó fica arrumado fica chique gente eu peguei um monte de peça chique hein não é não peguei e eu nem tomei café não mentira que você tomou café o dia inteiro marcia é cara de pau né chega aqui só porque não trouxe café pra poder gravar aí tem a cara de pau de falar ai eu não tomei café tomou uma garrafa de café porque será que você tá agitada eu não sei são dois motivos ou é o café ou é animação porque eu paguei muito barato agora são as três peças eu acho que mais bonitas aqui do garimpo eu acho pelo menos não sei não tenho certeza não são assim são as três peças que eu achei mais incríveis de todas que vou começar por qual por qual eu vou começar pela saia jeans que é uma saia mais é tranquilinha é uma saia jeans gente da marca animale essa marca é mega cara olha aqui ó animale eu amo essa marca mas gente acho que não compro nada lá porque é muito cara e eu achei maravilhosa ela é uma saia meio gente a luz estoura que saco ó ai vocês não conseguem ver a beleza do jeans ó aqui não estourou ai você pode ajustar ela tem um zíper aqui na barra se você quiser deixar ela mais abertinha se você quiser deixar ela mais justa enfim ó tão vendo ela é linda essa eu vou ficar com pra mim com certeza gente com certeza uma saia jeans da animale gente um real aonde que você comprar animale por um real não compra gente não compra eu comprei bom agora olha só que chique gente esse vestido está novo com etiqueta olha ele tá tão bem dobradinho que eu tô com dó de abrir peraí que eu vou abrir aqui pra poder mostrar pra vocês todo de paetê branco pro réveillon eu tô com dois vestidos na minha loja pro réveillon vocês tão vendo o brilho dele deixa tudo chegar mais perto ele é um paetê transparente na verdade é que ele tem esses detalhes dourados mas ele é transparente mas dá um super efeito é um vestido tubinho justo ele está com etiqueta ó vocês não verem que é mentira minha deixa eu ver se tem o preço original dele não tem não tem não tem não tem só tem aqui o código mas olha só que espetáculo esse vestido lindo né olha só gente pro réveillon vou tentar botar ele na loja logo como ele tá novo ele não vai precisar lavar ele nem não tá fedendo não tá com cheiro de roupa guardada ele já vai pra loja logo pra poder vender pro réveillon né gente e a última peça que é a peça que eu mais amei de todas é uma saia da TVZ gente preta olha só que linda ela é meio sereia eu amei essa saia gente ai é que preto na câmera fica uma porcaria gente a gente não consegue marcar vocês verem mas ela é aquele rabo de sereia tem uma fenda atrás ó ai gente vou deixar a luz estourar tá ela tem uma fenda atrás estão vendo a fenda então ela fica bem justinha aberta embaixo ai eu postei aqui na parede minha parede tá manchando mas olha só gente que linda ela é de linho viu a luz estoura é uma porcaria gente mas é uma saia de linho da marca TVZ gente novinha linda 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 foi um real o vestido de paitê gente também foi um real vocês acreditam nisso? a gente acha coisa bacana por isso eu falo gente vai em bazar vai em brechó fuça que vocês acham coisas maravilhosas com preço super bacana bom gente esse foram os meus garimpos agora a gente vai contar quantas peças tem eu vou separar que foi um real e as peças que foi cinquenta na verdade duas foram cinquenta centavos então ó uma primeiro eu vou contar tá duas três quatro cinco quatro cinco seis sete oito peraí que uma caiu gente nove dez onze doze treze quatorze quinze reais com a maletinha gente eu gastei nesse bazar eu comprei quinze peças gastei quatorze reais cês acreditam nisso quatorze reais por quinze peças vale a pena ir lá fuçar o bazar do asilo aqui em Atibaia ele tem uma banquinha de cinquenta centavos tá gente é que normalmente eu acabo não ficando lá porque é a bancada mais cheia é de cinquenta centavos um real tem peça de dois então assim os bazares tem às vezes sessão de um real eu acho que o anjo gabriel lá em São Paulo tem sessão de um real então sempre esse bazar foi assim foi sorte de ter muita peça boa por um real nem sempre a gente acha peças bacanas por um real mas eu dei sorte ó trouxe garimpos maravilhosos eu vou ficar aqui com a minha ostentação que eu tô me achando ó quanta coisa bacana gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram já deixa aquele like pra mim vai deixa um like bem bacana bem esperto bem maroto lembrando gente eu não falei lá no início a gente tá na nossa campanha rumo a 5k a gente tá perto hein tá cada vez mais perto faltam só trezentos inscritos pra gente chegar a 5k então eu conto muito com a ajuda de vocês se vocês puderem compartilhar esse vídeo com os amigos compartilha com a mãe compartilha com a vizinha compartilha com a sua professora compartilha com seu namorado não sei se ele gosta de pechinchar mas se ele gosta amor vamos lá no brechó comigo essa doida aí ela faz um monte de vídeo vamos lá mas enfim gente o importante é compartilhar pede pras pessoas se inscreverem no meu canal a gente já tá quase lá e eu conto muito com a ajuda de vocês um beijo no coração de vocês lembre-se sempre que eu amo vocês tchau gente um beijo gente até a próxima tchau